Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui embaixo, passando aqui o meu Instagram. Posto todo dia conteúdo relacionado ao meu novo trabalho. E tenho muitas perguntas lá, dúvidas, enfim, tudo sobre o marketing digital, já que é um trabalho novo, uma coisa nova aí. Muita gente ainda tem medo, fica com receio, enfim. Venho mostrar para vocês um pouquinho de como que é o trabalho, de como que é feito e como que funciona, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com produtos digitais, tá? Você vai escolher o nicho que você quiser. Tem de tudo nas plataformas, então são várias plataformas também. E você pode trabalhar em todas elas. Para se cadastrar nas plataformas e afiliar os produtos, você não paga nada por isso, tá bom? E aí você vai escolher o nicho que você quiser. Trabalhar tanto maquiagem, saúde, relacionamento, renda extra, curso, enfim, são vários, vários, vários cursos, e-books, produtos. Tudo que você possa imaginar tem lá nas plataformas, tá? Fiz uma colinha aqui, ó, para eu estar falando com vocês e não esquecer de nada. Vamos lá. Tem o produtor, o afiliado e o comprador, tá bom? O produtor é quem faz o produto, deixa ele lá prontinho na plataforma. Eu sou afiliada. Você se entrar, também vai ser afiliada. Aí você vai lá na plataforma, pede para se afiliar àquele produto que você gostou, se interessou, se identificou, se afilia a ele e vende ele. Aí como que você vai vender? Para você vender os produtos, você precisa de um bom treinamento, tá? E aí nesse treinamento ele te ensina tudo, absolutamente tudo, desde o zero, como que você pega o link do produto, como você distribui o link, como você faz a venda, como você recebe sua comissão. Tudo isso é ensinado nesse treinamento, tá bom? Desde o zero mesmo. E aí você vai lá, pega o seu link, distribui, né? E faz a sua venda. E aí você recebe comissão por isso, ok? Não é pirâmide, não é golpe. Podem ficar tranquilos, tá? Eu vou te vender o melhor treinamento que tem no mercado, com o melhor suporte. E aí o que você vender é seu, é sua comissão. Eu não recebo nada por isso, nada, 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 tá? É você com o produtor lá, eu não tenho nada a ver com isso. Esse treinamento maravilhoso que tem no mercado é o método Mulher Milionária. Foi o que eu fiz e que eu estou aqui apresentando para você. Vou te mostrar ali por dentro para você ver o conteúdo maravilhoso que tem, quanto aprendizado que você vai ter. Nele você tem estratégias de vendas, tá bom? Desde o zero, basicão mesmo, tá? Que você pode aplicar tanto no digital, que é aqui, ó, na internet, né? E você pode estar aplicando também no físico. Se você já tem uma loja, se você já tem um comércio, você pode estar aplicando essas estratégias de vendas na sua loja para você aumentar suas rendas, tá bom? Não precisa ficar preso aqui só na internet, não, tá? No treinamento tem script prontinho, só você copiar e colar para você estar fazendo a sua venda, tá bom? Ele é bem interessante, bem completão mesmo, gente, bem completão. Ele te ensina bem do zero, né, como eu te falei, desde você mexer nas plataformas, se cadastrar, fazer a sua venda, até você transferir o valor para a sua conta, tá bom? Cada produto tem um valor de comissão, aí depende do que o produtor disponibiliza lá. Isso você vai estar olhando na plataforma, vai estar escolhendo, fica ao seu critério. Ah, Monique, eu não gosto de aparecer na internet, não quero aparecer, então esse trabalho não vai ser para mim? Vai sim, amor, vai sim, fica tranquila porque vai. No treinamento tem técnicas para isso também, para você fazer as suas vendas sem aparecer, se você não quiser, tá bom? São vários jeitos de vender, gente, você pode estar vendendo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo seu WhatsApp, sabia disso? Pois é, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender pelo Google AdSense, então assim, são inúmeras chances de você vender. Não tem como não vender, tá bom? No treinamento você tem métodos, estratégias, né, para você fazer a venda em até 48 horas, pois é, em 48 horas você faz a venda e tem o valor do seu investimento garantido. Então, tipo assim, ah, eu vou botar esse dinheiro, vou fazer esse investimento, vou perder esse dinheiro se eu não vender. Não, gente, tem uma estratégia lá para você fazer a venda em 48 horas, pois é. São várias estratégias, tem de mil a três mil, tem a técnica de um milhão que a produtora já conseguiu falar nisso, ela já está em seis milhões líquidos, pois é, gente. É muito bacana, muito bacana mesmo. O tempo, o tempo é você quem faz, o curso ele é vitalício, tá bom? E sempre que tem atualizações, você recebe essas atualizações, tá? Você só paga uma única vez o valor do curso, não paga mais nada por isso. E toda vez que tem atualização, você recebe essa atualização, tá? O curso ele é maravilhoso e tem um suporte incrível. Você comprando o curso comigo, você tem o suporte de todos os... O pessoal da produtora, que trabalha com ela, te responde em até, ó, cinco minutos. Na verdade, menos do que cinco, tá? Em menos de cinco minutos você tem a sua dúvida respondida no grupo lá do Telegram. Você tem live de segunda a sábado, às oito e meia da noite, com todas as top afiliadas de tirar dúvidas. Então, assim, não tem como você não vender, não tem como você ficar com a sua dúvida quietinha, porque tem gente para te ajudar e tem o meu suporte, tá bom? Todo mundo que compra comigo, a gente está lá juntinho no grupo do Telegram também, trocando experiência, trocando estratégias, vendo o que funcionou uma para a outra e a gente vai se ajudar nessa. Muita gente acha que é pirâmide, que é golpe, enfim, não é nada disso, tá bom? Você não ganha chamando as pessoas para entrar na plataforma, tá? Você ganha se você fizer a sua venda e não é um curso de vender o curso, tá bom? O curso é estratégias de vendas para você aprender a como vender na internet e você pode estar aplicando no físico, como eu te falei, tá bom? Mas você não precisa vender o próprio curso, você pode vender o que você quiser que esteja... Ó, tem um leque de opções, gente. É verdade. Vocês entram aí na plataforma que vocês vão ver. Tem muita, muita coisa. Além das plataformas com produtos digitais, tem a plataforma Monetize, que é com produto físico. Então tem relógio, tem celular, tem aqueles gamezinhos de cabelo, de unha, sabe? Que a mulherada adora. Pois é, lá tem, você pode se afiliar e vender esse produto. Eu vou te mostrar agora o curso por dentro. São mais de 114 aulas, gente. E assim, é um conteúdo riquíssimo, maravilhoso. E assim, conteúdo, conhecimento nunca é demais, né? Então vale muito a pena você estar investindo. Vou virar o celular para te mostrar aqui no computador como que funciona o curso por dentro. Ó, tô aqui dentro das aulas para te mostrar, tá vendo? São 114 aulas e você tem muito conteúdo, ó. Tem introdução, são três aulas de introdução. Aqui você tem, ó, como funciona o suporte, mentalidade empreendedora, visão geral do marketing digital, como recuperar o investimento do curso em 48 horas, ó. Tá vendo? São quatro aulas desse módulo que eu falei para vocês. Tem o segredo do WhatsApp que vende todos os dias, ó. Atualizado, tá vendo? Tem aqui montando o Instagram que vende. Como fazer a renda extra, ó, de mil a três mil por mês. Tem as tops afiliadas. Tem estratégias que levou ao primeiro milhão da produtora, da Mika. Tem desafio, ó, a rotina do milhão. Tem as alunas de depoimento, né? Que começaram do absoluto zero, como um monte de gente começa, né? Tem o Google AdSense, que é que é uma observante maravilhosa, que ela explica tudo sobre tráfego pago. Tem o Facebook AdSense. Tem esses cinco passos para perder o medo de falar em público, também muito bom. Tem criando postagem oficial, né, profissional, com Canva. Te explica como mexer no Canva. Muito legal, gente. Muito bom para quem gosta de mexer com a internet, né? De fazer postagem e tudo. Vale muito a pena. Tem, ó, tem esse bônus aqui, ó, de produtividade do home office. Tem uma contadora falando sobre o MEI, né? Explicando tudinho. E tem essa daqui, que é a Copa Estratégia com a Gislaine. Também muito boa essas aulas, tá? São tudo isso que você tem dentro do seu curso. E como eu te falei, ó, ele vai atualizando e você vai recebendo as atualizações sem pagar mais nada por isso. Então, assim, é muito conteúdo, gente. Vale super a pena o aprendizado para vocês. E aí, gostaram do que viram? É muita coisa, né, gente? Muito conteúdo bacana para vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem aqui embaixo. Eu respondo todo mundo. Sempre respondo os comentários, tá bom? E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um mini curso gratuito para vocês estarem vendo realmente quem tiver interesse, tá? Lembrando, só quem realmente tiver interesse e quiser entender mais sobre o assunto, clica aqui embaixo nesse mini curso para você estar conhecendo melhor como é que é. É a própria produtora que explica. Então, assim, é bem interessante, tá bom? Fico aguardando vocês nos comentários aí qualquer dúvida e me sigam lá no Instagram. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.